Em meio a multidão vejo você caminhar Seu sorriso iluminando o meu olhar Seu jeito encantador me faz suspirar Luzia, você me faz flutuar Luzia, minha doce tentação Quero te amar em todas as estações Luzia, meu coração bate acelerado Você é o meu amor, meu destino traçado Em meio a multidão vejo você caminhar Seu sorriso iluminando o meu olhar Seu jeito encantador me faz suspirar Luzia, você me faz flutuar Luzia, minha doce tentação Quero te amar em todas as estações Luzia, meu coração bate acelerado Você é o meu amor, meu destino traçado Luzia, minha doce tentação Luzia, minha doce tentação Luzia, minha doce tentação Luzia, minha doce tentação